O que é a colonização do novo mundo? Vamos lá. Em se tratando de colonização do novo mundo, destacamos nesse momento a colonização espanhola, a chamada colonização espanhola na América. Lembra? Desde a aula de expansão marítima e comercial nas grandes navegações, nós vimos a Espanha envolvida nesse processo. E Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, chegar ao novo mundo, a conhecida América. América de colonização espanhola, aquilo que compete à parte hispânica na colonização. Vamos lembrar do nosso tratado de Tordesilhas. Aqui, o daqui para lá nós lembramos que era de Portugal. O daqui para cá, cabendo à Espanha. Nós sabemos que a Espanha não vai ter o controle preciso sobre toda esta imensidão. E se tratando de América, de colonização espanhola, deveria ser tudo que não fosse de colonização portuguesa. A colonização portuguesa, nós sabemos que ela está se desenvolvendo nesse momento aqui. Aqui, recapitulando as chamadas capitanias hereditárias. Também percebemos que na colonização portuguesa haverá a chamada expansão do limite de Tordesilhas, invadindo o território da colonização espanhola. Os primeiros pontos que precisamos abordar. Temos que lembrar das chamadas civilização pré-colombiana, as civilizações pré-colombianas. Os povos caia existentes no Novo Mundo, antes da chegada de Colombo. Por isso que tratamos como os pré-colombianos. Destaquemos, neste momento, os povos incas, os povos aztecas. Os maias, desde o século XI, já em intenso declínio demográfico, praticamente desaparecendo de suas áreas de ocupação. No momento da chegada espanhola, no momento da chegada de Colombo, e em seguida os conquistadores espanhóis, nos deparamos com os povos incas e aztecas. O povo inca, mais precisamente nas áreas do atual Peru, do Peru, as áreas do atual Peru, e o povo azteca destaque as áreas do atual México. Falando de América Espanhola, olha para cá, do México a Argentina, sem o Brasil, predominantemente a área de colonização espanhola. Ainda falando de Brasil, de América Portuguesa, nós conhecemos o processo de expansão territorial. Você sabe que o Brasil vai bem além Tordesilhas. Então, veja comigo, do atual México a Argentina, sem o Brasil, predominantemente a área de colonização espanhola. Ainda bem sabemos que, nesse momento, nós temos ações francesas, ações holandesas, e invasões inglesas, e colonização inglesa, com destaque as áreas da América do Norte. América Espanhola, esta imensidão. Civilizações pré-colombianas, características desses povos. Predominantemente, muitas dessas civilizações, destaque aos incas e aztecas, eles eram povos sedentários, digo, fixos em suas localidades, com cidades bem estruturadas, conhecedores de técnicas de mineração, técnicas agrícolas, defesa própria. Então, eram culturas consideradas bem estruturadas, bem estabelecidas. Até hoje, quando nos deparamos com imagens de cidades como a Machu Picchu, cidades como o Cusco dos Incas, quando nos deparamos com o México da Tenochtitlan dos Aztecas, nós percebemos estruturas bem edificadas, conhecedores de uma arquitetura própria. Então, eles eram bem estruturados. Uma outra característica desses povos é que, além de serem politeístas, eles acreditavam no retorno de seus deuses. E eles tinham o hábito de passar de geração em geração que um dia os deuses retornariam para julgar aqueles que foram fiéis e infiéis à causa de seus antepassados. Por que estamos enfatizando isso? Porque, quando os espanhóis chegaram, muitos nativos acreditavam serem os deuses vindo para o tal julgamento. Então, a perplexidade foi tamanha quando da conquista dos espanhóis. Em se tratando dessa conquista, a superioridade numérica dos indígenas não fora suficiente para a superioridade bélica dos conquistadores espanhóis. Uma questão que sempre nos é colocada, como pode tão poucos espanhóis conseguirem vencer milhares, até milhões de nativos nessa conquista?